Ela só quer o desenvolvido que dorme na favela Passa jogando o cabelo, vem esfregando a tcheca A safada fica louca quando vê o menor de peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Faço neles, faço neles, esfrego nele E minha varrona peço Faço neles, esfrego nele E minha varrona peço Dói, doi, 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 doi do menor assim Brigade infinita da cabeça, e faço neles E faço neles, esfrego nele E minha varrona peço A mídia aceita meu amor Ela só quer os envolvido Que domina a favela Passa jogando o cabelo, vem esfregando a checa A safada fica louca quando vê o menor de peça A safada fica louca quando vê o menor de peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo noço, 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 noço nele Esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Gosto, 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 dormindo assim Ficou de inferno, fico com a mão na ré, passo nele, esfrego nele, e me amarro na peça, passo nele, esfrego nele Dorsso, 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 dorsso do menor É assim, é assim, é assim Quer mais lançamentos? Lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e BJ Thiago de Paratybe